E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de Fall Guys, dessa vez para jogar duas fases, sim, duas fases e um vídeo, cara, quem diria que um vídeo do criativo nesse estilo teriam duas fases, e mesmo assim o vídeo seria pequenininho, né, é porque as fases são muito curtas, aí eu juntei tudo, mas assim, não ficou do tamanho, eita, Pepe, não ficou do tamanho que eu queria, teve um pequeno acidente ali, eu e a Tica, gente, se estabacou, mas eu queria voltar e mostrar, mostrar não, passar a fase com uma velocidade absurda no início, mas o loop não funciona direito, a minha ideia era fazer esse loop do Sonic aí, numa só, sabe, pegar papum, é igual no jogo, mas eu não consegui, inclusive é isso que eu ia comentar, né, a bolinha, apesar de ser bem divertida, ela ainda é bem inconsistente, não sei se eles vão querer tentar mexer, acho muito difícil, mas seria bem legal se eles melhorassem um pouquinho, né, porque o povo tá querendo cada fase da hora, mas a bolinha ser muito inconsistente, faz o jogador querer jogar sem a bolinha, muitas vezes, sabe, então, perde o propósito do negócio, tipo, a fase é fazer uma jogada de bolinha, mas aí, sem a bolinha é melhor, sabe, porque não é inconsistente, mas, enfim, a primeira fase aí, já tá praticamente finalizada, você vê como é rapidinho, o boneco vai igual uma bala, mano, cara, desculpa, quase que eu caio ali, mas, enfim, bem divertida, bem legal essa aí, eu gostei, foi bem aproveitado o espaço, apesar de, como eu disse, né, por conta do jogo, ainda foi bem legal, agora essa outra, é como se fosse um golfe, se eu não me engano, eu não lembro o título dela, mas eu acho que a ideia é ser um golfe, bolinha de golfe, tanto que no final tem uma, uma surpresa, ó, então, esse aí já tem um flow melhor, você vê, tem que ser um espaço muito aberto, e não pode ter tanto, tanta subida, tanta descida, sabe, que o boneco começa aqui e cá, porque aí já começam as inconsistências, sabe, é meio zoado, eu realmente queria que isso aí fosse diferente, porque, acho bem divertido, e, inclusive, ia se tornar até algo meio que de skill, pra você saber usar a bolinha, sempre, sem sair da bolinha, ó lá o final, o hole in one, é, saber usar a bolinha, sempre, sem precisar tirar e bagaçar do mesmo jeito, sabe, mas, enfim, é nóis, espero que vocês tenham curtido. E um agradecimento ao Iago, o Primes, o Túlio, o Shiboru, o Daniel e o Jogador Anônimo, todos os outros membros que apoiam o canal, além dos subs da Roxinha, valeu e fui.